Ô galinha, coitado do pinguim. Olha o pinguim, gente, o jeito que anda. E probleminha nas... Ô mãe, essa aqui que a galinha quase matou quando era bebê, né? Aí vê que ele e o bichinho anda, tadinho, ó. Anda igual pinguim. Sarou pela misericórdia, né, coitado? Olha aí que o bichinho anda, sobrevive. Coitado. As pontinhas dos pés, ó. Só nas pontinhas dos dedos. Às vezes ele cai muito. Ele já tem um ano, né? Só nas pontas do dedo. Tadinho. Não, nega, não pode não, tadinho. O bichinho já sofreu tanto pra chegar até aqui, né? É. Ó, ó. Ela aí buscou lá. Já o carro com a dó, a gente tá lá, né? Uhum. Ô, nega. E o pinguim, tadinho. E a coisa da malta, só chega, né? Tão que cadê pra espetinha, hein? Vem pinguim. É que ela anda em pézinho igual pinguim, né? Ó. Ele é guerreiro, né, coitado? Ah, ele canta, né? É. Ele é muito guerreiro. Tá. A vossa, o estímulo da tua amiga, a tua amiga é triste.